Pra falar? Boa noite, galerinha! Estamos aqui mais uma vez na Teletos News Queria agradecer a todos A presença A todo mundo que mandou mensagem, mandou música Que acompanhou a gente Acompanhando a gente aí pelo Face, pelo WhatsApp, pelo Instagram Pelo aplicativo aí da Teletos News também É isso aí, quero agradecer as meninas que hoje estão aqui com a gente Quero agradecer ao Nelsinho também Pela oportunidade que ele está oferecendo a gente E lembrando todo mundo que amanhã Os jornais, o jornal vai estar em todas as Os faróis aí, ó Metrópole Guarulhos aí, ó Certo? Tá em todos os lugares, gratuito Beleza? Galera, beijão Tchau, beijão! Obrigada!